Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal, eu sou Hércules do Gelo, produtor e editor de vídeos deste canal. Peço que se inscreva para nos fortalecer aqui na plataforma do YouTube. O açude Figueiredo está localizado no município de Iracema, no Ceará, na bacia do Médio Jaguaribe, construída sobre o leito do rio Figueiredo. O açude hoje se encontra na cota 84 no centímetro 46. A sua capacidade total é de 497 milhões de metros cúbicos. O seu volume hoje é de 46 milhões e 80 mil metros cúbicos. Que dá o percentual de 9,26%. Nas últimas 24 horas diminuiu 0%. E a sua vazão está de 1.377 litros por segundo. E a sua vazão está de 1.377 litros por segundo. E a sua vazão está de 1.377 litros por segundo. E a sua vazão está de 1.377 litros por segundo. E a sua vazão está de 1.377 litros por segundo. E a sua vazão está de 1.377 litros por segundo. E a sua vazão está de 1.377 litros por segundo.